Boa noite pessoal, eu estou aqui com muita alegria hoje ao vivo para vocês nesse congresso maravilhoso da Aline e em nome da forma suíça. Eu sou Natália Kaufmann, sou participante do Bake Off Brasil do ano passado e estou aqui para dar uma aula para vocês sobre chocolates e umas dicas maravilhosas das melhores formas para você usar. Na live de hoje a gente vai trabalhar com diversos diferentes tipos de chocolate, a gente vai trabalhar também com diferentes formas de você apresentar o seu ovo de Páscoa e a gente vai trabalhar também com temperagem, então eu vou ensinar vocês a trabalhar com chocolate de verdade para conquistar e fidelizar o seu cliente. Chega de fracionado, a gente pode e deve trabalhar com chocolate nobre, a gente deve e pode fazer uma temperagem correta que vai sustentar em qualquer região do Brasil, tá? Mas antes disso, vim aqui falar com vocês sobre a forma suíça. Se vocês não conhecem a forma suíça, a galera aí que não é do Brasil, eu sei que o congresso tem uma dimensão muito grande, né? É um congresso online de muito sucesso, é a oitava edição desse congresso, então a gente sabe que temos diversos públicos e diversas regiões do Brasil e do mundo. A forma suíça, eu vou apresentar rapidinho para vocês, é uma empresa que trabalha com formas, olha só, que trabalha com esses modelos de formas com silicone, tá? Também, que são as formas de duas partes, única e exclusivamente da forma suíça. A gente tem vários modelos, eu convido que, eu convido vocês a conhecer a nossa empresa através do Instagram da empresa, que é a forma suíça, e também através do site para conhecer os diversos produtos que a gente tem, tá? A gente não trabalha só com ovos de páscoa, agora na páscoa, obviamente, a gente veio facilitar a vida de vocês, mas a gente trabalha também com embalagens, com diversos tipos de embalagens. Temos, deixa eu mostrar aqui, forminhas para bombom também, tá? A gente tem várias linhas, então a gente tem a linha mais clássica, né? Que é a linha que tem apenas uma parte e a gente tem, que é patenteado e é nosso, a de duas partes. Olha só, por que que a gente trabalha com essa de duas partes? Esse material que a gente trabalha aqui é um material muito mais resistente, firme e que facilita e possibilita que a gente tenha apenas duas partes. Outro diferencial da forma suíça são esses pezinhos aqui, ó. Esses pezinhos, eles facilitam para que na hora de você fazer a sua produção, né? Fazer uma produção maior, vou mostrar aqui para vocês. Vocês consigam organizar a geladeira ou freezer ou congelador, enfim. Porque a gente sabe que quando a gente faz a forma, a gente coloca de cabeça para baixo, certo? Então eu consigo ir organizando ela aqui, ó. Deixa eu botar direitinho aqui para vocês conseguirem ver melhor. Enquanto isso, eu quero ver quem tá aí e quem tá falando comigo agora, de que região que é, se já me conhece, se não me conhece, tem que me conhecer, então me siga no Instagram, arroba Natalia Bake Off. Mas eu quero essa live muito comentada, gente. Vamos comentar a live, vamos colocar as dúvidas mesmo, as sugestões. Se tiver baixo, fala. Se tiver tremido, fala. Vamos falar bastante, comentar bastante, interagir para que essa live realmente seja uma aula para vocês, tá? Então, olha, como eu havia falado, aqui a gente consegue organizar, olha. A forma suíça consegue fazer isso, ó. Então vocês conseguem empilhar tudinho dentro da sua geladeira, do seu freezer, do seu congelador, aonde vocês quiserem colocar, né? Se você tiver uma sala climatizada, que é melhor ainda, né? Uma vez que o chocolate não gosta muito de umidade. Se você tiver uma sala climatizada para poder fazer a cristalização dos seus ovos, a forma suíça também vai facilitar muito, tá? E claro que a gente tem diversos modelos de ovos, tá bom? A gente tem esse daqui, é... tem desenho de galinhas, tá? A gente tem a linha com desenho de coelho também, a gente tem os mais tradicionais, que são elegantes, são esse daqui, ó, que eu fiz até um modelo para vocês conhecerem, que é deste modelinho aqui, ó, dessa forma, tá? Que ela é toda listradinha, o ovo fica bem elegante, que já são de duas partes. E o plus master maravilhoso, que eu adoro e eu falo com muito orgulho, porque é só a forma suíça que tem. Eu nunca vi em lugar nenhum no mundo, nunca vi. Nunca vi na internet, já procurei e não tem. É exclusividade da forma suíça. A gente, somente a gente tem, é a forma exclusiva para ovo de colher, isso mesmo. Esse daqui, ó, esse ovinho, essa forma, essa forma, desculpa, ela já vem com um pezinho na própria forma, que facilita para que você preencha o seu ovo, para que ele não fique sambando na caixa, para que você possa fazer uma apresentação diferenciada, dentro de uma cesta e para facilitar muito a sua vida mesmo. Eu sei que a galera por aí, né, às vezes compra de outra marca e pega as formas de ovos tradicionais, que são de duas abas, duas bandas, né, duas abas, duas bandas, depende do lugar que você mora, e aí faz com o próprio chocolate um pezinho, como eu fiz aqui, né, esse pezinho aqui, ó, e faz no chocolate. Só que com a forma suíça, isso já não precisa mais. Vou mostrar para vocês aqui, ó, essa forma, está até sujinha que eu acabei de usar com essa, esse que eu fiz para você. Essa forma exclusiva, repito, exclusiva da forma suíça, ela já vem com o pezinho aqui, ó, para facilitar a sua produção em ovo de colher. E claro, ela é de duas partes, olha só. Ou seja, também vai facilitar muito. E um outro diferencial muito grande do nosso produto é que ele foi pensado exclusivamente para ovo de colher. Portanto, vocês podem perceber que a casca, ela é mais grossa. E isso traz segurança também para o seu trabalho, porque a gente sabe que esses tradicionais, as cascas são mais fininhas. Por mais que a gente coloque as duas partes aqui, né, e aí tem a demarcação da quantidade de chocolate que você vai precisar colocar, acontece que a casquinha é mais fininha justamente porque ele tem duas bandas. Agora, você transforma isso para um ovo de colher, ele fica um tanto quanto frágil, certo? Principalmente porque o ovo de colher recebe muito recheio dentro dele. Então, isso acaba atrapalhando bastante. Agora, com a forma suíça, ela pensou única e exclusivamente e fez essa forma para ovo de colher. Então, é um ovo, uma forma realmente para ovo de colher. Portanto, vai trazer mais segurança, mais agilidade, mais praticidade, que é isso que a forma suíça quer trazer para os seus clientes, né? Agilidade, praticidade e um maior custo-benefício. Então, vamos começar a aula efetivamente, tá? A gente já teve um pequeno, um início, né? Apresentando a empresa, né? Para que vocês possam conhecer a nossa marca, para que vocês possam conhecer os nossos produtos, que aqui está muito limitado. A gente tem pequeno, pequena parte do que a gente trabalha. A gente tem muita, mas muitos produtos variados para que possa atender você. Tem forma de pão de mel que eu não mostrei aqui. Tem forminha para bombom, eu já falei, diversos bombons. Tem até essa daqui que eu acho uma gracinha. Essa aqui eu vou mostrar para vocês. Olha só. Que são os bombons de luxo. Olha que coisa incrível. Tá? Tem vários modelinhos para vocês trabalharem. Principalmente a galera aí que gosta de trabalhar com casamento, pega encomenda de 15 anos de casamento. Então, ele é sensacional. Dá para fazer maciço e dá para fazer também recheado, tá bom? Vamos dar boa noite aqui? Vamos, vamos dar boa noite. Tem galera aí? Então, bora lá dar boa noite. Tem. Dayana de Carvalho. Dayana de Carvalho, boa noite. Eliane de Vila. Boa noite, Eliane. É, Cláudia Souza. Boa noite, Cláudia. Falou que você é uma lady. Ah, obrigada. Vera Lúcia. Sara Souza. Zilma Lima. Cleide Dayane. Amanda Teodoro. Patrícia Macedo. Cleide é lá de Belém do Pará. Opa, Belém do Pará. Para você mandar um abraço para a Isadora, de sete aninhos, que está te assistindo. Ah, um beijo, Isadora. Um abraço para você. Que bom que você está assistindo. Permanece aqui e pede a mamãe, papai e a vovó de ti para fazer uns ovinhos com você, tá? Tem uma aqui. É Neide Silva Alves. Essa acho que é conhecida. Não sei. Se for conhecida, se não for, um beijo para você também. Vivian Boulos. Eita, bom legal. Cítia. São José dos Campos. Beijo para São José dos Campos. Beijo para compartilhar aí. Gente, compartilha essa live. Curte, comenta bastante. Compartilha bastante, bastante, bastante. Perta o coraçãozinho aí. Isso aí. Vamos lá, gente. Vamos mandar essa live para muita gente, tá? Se vocês comentarem bastante, bastante, bastante mesmo. E vocês compartilharem muito, 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 muito. Se a gente atingir aí, sei lá, chuta um número muito alto, Marlon. Um milhão. Um milhão. Uh! Vou fazer um curso exclusivo, exclusivo para vocês aqui da live, tá? Então, tem que compartilhar muito aí, tá bom? A Cláudia está perguntando onde consegue a forma. Então, vamos lá. Eu ia falar sobre isso agora. Maravilhosa, Cláudia. Então, a forma vocês conseguem no site da Forma Suíça. Em São Paulo, existem algumas lojas que têm alguns pontos de venda. O site é Forma Suíça mesmo, né? www.formasuíça.com.br Desculpa. E você consegue também através do Instagram, tá? Como eu falei no início, o arroba Forma Suíça é o Instagram deles. E, claro, maravilhoso, para você que quer adquirir a Forma Suíça, a gente vai estar dando um desconto. Um desconto com o meu nome, mas esse desconto só vai ser dado para aqueles que forem lá na página da Forma Suíça, assim que acabar essa live, curtir a página e aí pede. Vai lá e pede a eles no direct o desconto da Natália, tá bom? Aí fala que assistiu a live, no congresso e que quer adquirir a Forma, pede desconto que tem um descontão especial para vocês lá, tá? Para todo mundo que estiver assistindo aqui a live, ir lá na página deles, lá no Instagram, arroba Forma Suíça. E aí vocês vão conseguir, tá bom? Então vamos começar? Vamos começar pela temperagem, gente. Fala aí para mim quem tem medo de temperagem, quem já trabalhou com temperagem, quem fala, meu Deus, falou em temperagem? Jesus! Pode comentar aí, que a gente vai começar. E vai falando para mim, que aí eu vou fazendo. Pois bem, então galera, como a gente começou, eu mostrei para vocês umas cascas de ovos que a gente fez de chocolate preto, certo? Eu vou trabalhar com chocolate branco, vou fazer temperagem com chocolate branco. Primeiro, chocolate branco já é o pânico de todo mundo, temperagem também. Então essa live vai ser do Baco Baco, hein? Vai ser arrasante. Então fiquem aí, porque vai valer muito a pena, muito, muito, muito a pena. Então vamos lá, para quem conhece temperagem e eu, para quem não conhece, tá? A temperagem é única e exclusivamente de chocolate nobre, tá? Uma vez que, na verdade, os fracionados não são chocolate, são cobertura. É diferente. Por quê? Primeiro, para você saber fazer a temperagem, antes de fazer a temperagem, a coisa mais importante é saber o seguinte. O que é chocolate, tá? Como eu descubro o que é chocolate? Chocolate é massa de cacau, chocolate preto. E o chocolate branco é manteiga de cacau. Lá nos ingredientes, vem do maior para o menor, no escrito dos ingredientes. Maior para o menor, eu digo no seguinte. Vem de maior quantidade para menor quantidade, certo? Então eu preciso, necessariamente, que a minha massa de cacau esteja em segundo lugar ou em primeiro lugar, dependendo da porcentagem de cacau que receba, tá? Se eu tiver em segundo lugar massa de cacau lá, é chocolate, ok? Eu posso comprar e eu devo fazer temperagem, tá bom? Outra coisa importante também, se não estiver em segundo lugar, estiver lá em quarto, quinto, significa que a porcentagem de massa de cacau é menor e aí sim recebe o nome de fracionado. Ou seja, tem outras coisas além da massa de cacau. Então, por isso, é chamado de cobertura e não de chocolate. Essa faca aí. Olha a faca! Então, como a gente está trabalhando na Páscoa e Páscoa a galera gosta de chocolate, a gente precisa trabalhar com chocolate nobre, né galera? E com a forma suíça, a forma que a gente tem aqui, vocês não precisam se preocupar porque eu vou mostrar para vocês que ela solta e solta de verdade, tá? Muito facilmente, ela adere muito facilmente, ela solta muito facilmente, principalmente porque este silicone aqui é de... Silicone? É de qualidade, tá? É... É silicone mesmo, né? Eu falei silicone? É silicone. É de qualidade, tá? Então, quando a gente tem um produto de qualidade, vocês veem que ele não é fino, tá? Peraí, tem alguém falando que está travando sem som. Pergunta aí. Gente, está travando sem som? Avisa aí para mim. Eu repito para vocês o que for necessário. Agora eu só vou picar aqui para ir adiantando. Viu? Eita. Não sei, ninguém falou nada aí. Fala aí, gente, se voltou. Se voltou. Voltou ou não? Alguém falou não. Não, não está funcionando. Tá bom. Tá bom. Ah, então tá bom. Então, vamos lá. Então, voltando às temperagens. Existem três tipos de temperagem. Temperagem por tablagem, que é aquela que a gente conhece, né? Que joga na pedra. E aí você vai caindo a temperatura do seu chocolate, ou seja, colocando ele na temperatura correta para trabalho. Isso significa temperagem, tá? Colocar o seu chocolate na temperatura correta para formar os cristais que necessitam. Existem a temperagem por choque térmico, tá? Que aí o que nada mais é? Você derrete o seu chocolate, coloca ele, assim que você tiver derretido, coloca ele numa bacia de gelo, não, ou líquido, né? O bowl, 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 como é que é mesmo? Bowl. Bowl. O bowl é que você derreteu o seu chocolate e aí você também vai distribuir calor ali, você vai mexer para poder fazer com que a temperatura se distribua entre o chocolate, formar os cristais através desse choque térmico e reduzir a temperatura para a temperatura de trabalho do chocolate, tá? Cada chocolate tem uma temperatura de trabalho diferente. Então, o branco, a gente vai trabalhar com uma temperatura maior, que é entre 28 e 29 graus, e o chocolate preto, a gente vai trabalhar com ele entre 27 e 28 graus, tá? Então, lembre aí, 27, 28 para preto, 28, 29 para branco, tá? E existe a temperagem de adição, que é a temperagem que eu mais gosto, é uma temperagem mais simples de fazer, com menos sujeiras, menos processos, que é, nada mais é, do que você separar uma quantidade do seu chocolate, por exemplo, se eu derreto um quilo de chocolate, eu vou reservar 250 gramas de chocolate, tá? Para poder adicionar depois, e é exatamente isso que a gente vai fazer, tá? Então, aqui, eu vou colocar uma porcentagem do meu chocolate, e vou levá-lo para derretimento, tá? Esse chocolate branco aqui. Como esse daqui é o que vai derreter, não tem problema ele ser mais inteirinho assim, tá bom? E volta aqui para mim, Marlon, por favor. Então, a gente também tem duas maneiras de derretimento. A gente pode derretê-lo no micro-ondas, ou a gente pode derretê-lo em banho-maria também, tá? Lembrando que banho-maria, se você for derreter em banho-maria, você ferve a água primeiro, deixa aquele vaporzinho sair, depois você vai lá e coloca o seu bão em cima dessa água que está quente. Se você colocar em cima, sem sair aquele vapor, o vapor vai entrar para dentro do seu chocolate, e aí ele vai ter contato com a umidade, e o chocolate vai perder a textura, tá? De casca. Ou no micro-ondas, o micro-ondas a gente pode derreter de 30 em 30 minutos. Segundos. Ó, isso, desculpa, segundos, porque é chocolate fracionado, ó, chocolate nobre. Se for chocolate fracionado, você pode derretê-lo de 1 em 1 minuto, tá bom? Ah, em velocidade, em velocidade não, em que? Potência média, tá bom? Do micro-ondas. Então, eu vou pedir o Marlon para me auxiliar aqui. Explica. Tem o micro-ondas. E ele vai colocar no micro-ondas para mim. O restante que sobrou, a gente vai picar, deixar ele bem picadinho, bem fracionadinho, tá? Para que facilite na hora de adicionar, tá bom? Então, a temperagem de adição é simples assim. Só que, existe um grande detalhe. Na temperagem de adição, eu não gosto de deixar a temperatura do meu chocolate passar de 35 graus. É muito importante que vocês tenham um termômetro culinário, tá? Para que vocês possam trabalhar. Quem está começando agora, quem ainda não tem... Posso pegar isso aqui? A espátula? Pode. Mas tem que... Tem que limpar. Quem está começando agora e não tem termômetro culinário, eu vou ensinar a vocês como vocês vão sentir a temperatura do seu chocolate, tá bom? Mas isso a gente vai falando e vai fazendo na prática, senão a gente não sai hoje daqui. Então, onde eu estava... Ah, a temperagem de adição é muito importante que vocês não ultrapassem 35 graus. Por quê? Acima de 35 graus de temperatura, a gente começa a ter quebras de cristais, tá? Ah, Natália, mas você não falou que com a temperagem é para formar os cristais? Sim, só que você que não tem um domínio tão grande na temperagem, você ainda está iniciando, pode ser que você não consiga fazer a temperagem correta do seu chocolate e aí você não forme os cristais necessários. E se você não formar os cristais necessários, aí não faz aquele snap que a Beca tanto gosta lá no Bake Off, né? Então, eu prefiro fazer assim, tá? Lá no Bake Off eu fiz isso, a gente teve uma aula lá no programa que foi com a Le Costa e eu perguntei isso para ele da questão dos 35 graus e ele falou que eu poderia fazer assim e que estava correto o meu raciocínio. Então, eu prefiro continuar fazendo dessa maneira, então eu não deixo meu chocolate passar aos 35 graus porque eu tenho absoluta certeza que os cristais não vão ser quebrados e aí eu consigo fazer uma temperagem com maior, digamos, segurança, tá? Principalmente na adição, tá bom? Agora eu vou picar direitinho o chocolate aqui, enquanto isso, vou picando aqui, deixar ele bem picadinho, tá? Aqui o meu chocolate, esse é o chocolate branco, né? Como eu estava falando com vocês, o chocolate branco ele é bem difícil de ser trabalhado, porque as pessoas não têm muita paciência com o chocolate branco. Uma vez que ele é manteiga, né, ele é gordura, ele embola um pouco, então ele fica com, ele forma umas bolinhas, né, para poder derreter e ele demora mais do que o chocolate preto. Então, geralmente as pessoas preferem mesmo trabalhar com o chocolate preto e tem um pouco de medo do chocolate branco e fala, ah, meu chocolate não derrete. Aí eu volto com ele para o micro-ondas e aí ele queima, né? Então, é isso mesmo que acontece, tá? Por exemplo, aqui, ó, aqui o Marlon colocou 30 segundos? 30, depois mais 30. Mais 30. Então, eu coloco aqui, ó, e eu vou mexer esse chocolate até que ele esteja derretido, tá? E eu só vou voltar, ó, aqui, gente, ele tá morninho, como se fosse mamadeira de neném, tá? Então, eu não posso deixar passar dessa temperatura, tá? Sabe aquela mamadeirinha de criança que a gente faz no mamá, que fica bem morninho, mas ele não queima, ele não é uma temperatura que queimaria a língua, por exemplo. Não é uma temperatura de café, tá? É uma temperatura de uma maneira de neném. Então, eu vou manter assim, eu vou manter essa temperatura. O que eu vou fazer é distribuir calor aqui e, se caso necessário, eu volto para o micro-ondas ou para a minha água quente, né, do banho-maria. E aí, eu continuo mexendo, mas sempre botando a mãozinha aqui, ó, para quem não tem o termômetro, tá, culinário? É, sempre mantendo essa temperaturazinha aí de mamadeira de neném ou os 35 graus. Lembra disso, não vai passar de 35 graus. Pode reparar aqui, ó, bota aqui, mano, para eles verem, ó. Pode reparar que, quando eu mostrei pela primeira vez, tinha bastante pedaços de chocolate não derretidos. Vocês podem observar que só no meu movimento de distribuir a temperatura aqui, distribuir o calor, ele já começou a derreter. Então, o que eu preciso fazer com o chocolate branco, realmente, é ter paciência, tá? Aí, eu vou observar aqui, ó, aqui já começou a esfriar, então eu posso voltar ele para o meu micro-ondas. Só que agora, nesse caso, eu estou com o chocolate quase todo derretido. Se eu voltar os 30 segundos, ele vai receber calor demais. Então, eu coloco ele agora 15 segundos no micro-ondas e aí sim eu volto para distribuir bastante calor e aí eu vou conseguir fazer esse derretimento, tá bom? Outra coisa também muito importante. 15 segundos, tá? Por favor. Outra coisa também muito importante. Se eu não tiver na temperatura de 35 graus, esse chocolate, essa adição que eu vou fazer aqui, essa porcentagem de chocolate que foi reservada, ela não vai derreter ao entrar no chocolate. E aí eu perco toda a minha técnica de adição. Então, eu tenho que ter a temperatura correta. Ele tem que estar quente, mas não o suficiente para queimar e nem passando de 35 graus. Quem não tem o termômetro, eu volto a dizer. É na temperatura de uma madeira de neném. Vai estar quentinho, tá? Quentinho, confortante. Não quente demais. Vamos lá. Vou mexer aqui. E se caso necessário, por exemplo, eu estou mexendo, né? E aí eu consigo terminar de tirar todas as bolinhas aqui do meu chocolate. Deixo ele líquido, líquido. Porém, eu vejo que a temperatura caiu. Eu não vou colocar o meu chocolate aqui. Eu não vou adicionar ele aqui. Se eu adicionar o chocolate reservado, a porcentagem reservada aqui, vai acontecer aquilo que eu falei. Ele não vai derreter. Eu vou ter que voltar para o micro-ondas. E aí, já era. Não acontece o choque térmico. Todas as técnicas de temperagem, todas elas, são basicamente choque térmico. Porque a gente vai ter duas temperaturas, dois encontros de temperaturas. Uma na temperatura ambiente, né? E outras em temperaturas mais baixas. A tablagem, por exemplo, ela é feita na pedra. Por quê? Porque a pedra é mais fria. Então, é justamente isso que vai fazer, vai facilitar, tá? E o choque térmico, o próprio nome diz. Então, ele vai receber um choque térmico maior. Ó, derreteu tudinho. Vou ver a temperatura aqui. Para mim, ele já está um pouquinho frio. Então, eu vou colocar mais 15 segundos, tá bom? Para que a gente possa adicionar aqui. Então, a Denise chegou agora. Explica ela aí, enquanto eu boto aqui. Vou explicar. Boa noite, Denise, primeiramente, né? Então, a gente está aqui fazendo, eu estou ensinando nessa aula, técnicas de temperagem. Vamos trabalhar com modelos de ovos, ovo de colher e o ovo tradicional. Uma forma diferente de apresentar o seu trabalho. Eu vou ensinar aqui recheio cru, tá? Que não leva ao fogo, ele fica pronto rapidamente também, feito a base de chocolate. E estamos trabalhando com a melhor forma de ovo e forma de bombom que você possa encontrar no mercado, que é a forma suíça, tá? E eu sugiro que você depois assista o início da live, porque eu falei coisas bem importantes. Eu vou adicionar aqui, então. Deixa eu deixar picadinho aqui. Deixar mais picadinho, tá, gente? Porque se forem pedaços grandes, vai acontecer aquele processo que eu não quero. Vai demorar para poder derreter e aí eu vou perder a minha temperatura e eu perco a técnica de adição, né? Eu preciso dar o choque térmico na hora correta. Tem gente falando, mais perguntas. Te dando oi. Benta, Maria, Elisete. Oi, Elisete, oi. Eliette. Eliette. Marlo, meu filho, coloca seu óculos. Deixa eu ver aqui como é que tá a minha temperatura. Agora tá boa. Então agora é força na peruca. Opa, caiu tudo aqui. Força na peruca e mexer para o meu chocolate derreter todinho. Faz uma pesquisa aí. Quem já trabalha e quem não trabalha. Isso, gente. Comenta aí comigo, pra mim. Quem já trabalha com temperagem, quem não trabalha com temperagem. Vai falando aí pra mim, por favor. Agora é força. Para distribuir esse calor, essa temperatura aqui. Dá licença, gente, que eu vou de Maria mesmo. Vai falando aí pra mim, mano. Quem tá falando, quem não tá. Quem tá participando da live aí. Esse povo tá dormindo. Ih, esse povo tá dormindo. Gente, comenta na live aí, gente. Vamos compartilhar. Eliette é de Goiânia. Goiânia. Um beijo pra Goiânia. O calor que eu não estava sentindo, eu tô sentindo agora. Vamos lá. Tá quase terminando aqui, ó. Tá quase saindo todas as bolinhas. Ai, mexe aqui pra mim, mano, um pouquinho. Tô cansado, gente. Tá vendo? Peraí, peraí. Tá virando pra mim aí. Ai, meu Deus. Eu vou virar a estrela mesmo. Tô mexendo, tô aparecendo. Foi mal. Mas eu tô cansada, gente. Cansa o braço fazer isso. E tipo, hoje, eu ainda entreguei bolo. Entendeu? Correria. Mas, aqui. Fala aí, mostra aí. Por que que eles tão falando comigo? Renilda tá falando que trabalha com tablagem. Ah, legal, Renilda. Quem mais trabalha aí com a tablagem? Eu vou te falar. Eu confesso pra você que eu não curto muito. Porque eu acho que dá uma sujeirinha. E eu preciso ter um espaço só pra isso. Mas, é a técnica mais tradicional, né? E é uma técnica muito eficaz também. A Rogéria falou que tá costurando e assistindo. Ah, que beleza. Costureira, que linda. Mas ela vai ver a tua bolsa. Ah, é. Falando no que eu entreguei hoje. Hoje eu entreguei uma bolsa. Um bolo bolsa. Eu fiz na semana passada. No Instagram. É, no Instagram. Eu fiz na semana passada, não. Foi antes do carnaval. Eu fiz uma bolsa. Aí, hoje, uma loja me pediu pra fazer uma bolsa de novo. Aí, eu fiz. Porque vai ser lançamento de não sei o que. Aí, eu fiz lá. Acho que foi, né? Kátia Regina de Cabo Frio. Kátia Regina. Que delícia. Cabo Frio. Como é que estão as coisas aí em Cabo Frio? Chovendo muito. Quem mais, gente? Tá aí? Tem gente de fora do Brasil também assistindo essa live. Mari de Santa Maria. Rio Grande do Sul. Ó, chegamos aqui, ó. Força Brassal. É outro nível, ó. Vânia Ribeiro. Rio de Janeiro. Pronto, acabamos. Agora, eu vou mostrar a textura do chocolate, ó. Essa é a textura de trabalho, ó. Tá vendo? Que o chocolate tá um pouquinho grosso, tá? É isso aqui que é o trabalho de chocolate. A textura pro trabalho, tá? Ele não é escorrido, fino. Ou seja, porque ele está na temperatura correta pra trabalho, tá bom? Então, vamos colocar aqui na nossa forma. Como eu falei antes, a gente fez... É... Aqui, ó. Tem a Rita Rocha, do Japão. Eita! Que legal! Eu queria ter alguém do Japão aqui, viu? Eu te vi. Um beijo, Rita! Vamos colocar aqui o... Cadê minha forma? Ah, daqui. Como eu falei antes, eu já fiz aqui um ovo pra vocês de chocolate preto. Então, agora eu vou trabalhar com chocolate branco nele, tá? Então, Sil, vou botar aqui na minha... Olha só, aqui na minha forma. A forma... Essas formas da forma suíça, eu vou voltar a falar pra quem não ouviu, tá? Então, essa forma é uma forma exclusiva pra ovo de colher. Ela tem essa partezinha, caso vocês queiram colocar a tampa também, no ovo de colher. Mas a galera gosta, né? De fazer aquele ovo monstrão, cheio de coisa, pereré. Então, pode fazer também. Essa é exclusividade da forma suíça, porque tem esse pezinho aqui, ó. Que já é prontinho pro ovo de colher, tá? Então, ela tem uma marcaçãozinha aqui. Deixa eu botar rápido, porque senão a gente perdeu. E tem outra do Japão aqui, ó. Regiane. Epa! Japão aqui em peso, então, hein? Ó, então eu vou botar aqui na marcação. Colou uma batidinha. Pra tirar o ar, né? E olha que maravilha que é essa forma, gente. É só vir aqui, ó, e apertar. Tá? Eu viro aqui, termino de apertar aqui embaixo, ó. Pra vir e assentar tudo bonitinho. Aqui também, ó. Pronto, tá? Então, ela já tá pronta. Se eu quiser colocar essa parte aqui também, é a mesma coisa, tá bom? Pra colocar o ovo. Ó, e aí eu coloco no meu refrigerador, ou na minha sala climatizada, de cabeça para baixo, tá? Até que ocorra cristalização. Aqui eu vou colocar no refrigerador, no congelador, porque a gente quer agilidade, tá? Então, o Mauro vai colocar aqui pra mim. Ah, deixa aqui, deixa eu encher a outra, que aí você coloca os dois, uma vez. E eu vou fazer esse aqui, que eu acho lindo, eu adoro esse, essa forma aqui, eu acho ela chiquérrima. A Gisele tá perguntando se é fracionado esse chocolate. Não, esse chocolate é o chocolate nobre, tá? Foi o que eu falei com vocês. Por isso a gente faz temperagem. Chocolate fracionado, né, ou seja, cobertura, não tem necessidade de temperagem, tá bom? E ó, tem mais um de Japão aqui, hein? Epa! Quero vir falar o nome. Gente, nome pede. Nayuri Nakamatsu. E aí, viu, Mauro? Eu ouvia muitos super campeões. Entendeu? Olha, Verti Subasa, esses caras. Eu não sei falar esses nomes não, esses nomes esquisitos não. Não sei, é muito difícil pra mim, gente. Ó, aqui eu tô colocando, então, a quantidade, né, que a minha forma pede. Deixa eu ver aqui. Se eu colocar mais, a única coisa que vai acontecer, é porque hoje eu tô sem meu óculos aqui, eu não tô enxergando direito. Ah, achei, achei a linha. Se eu colocar mais, não tem problema. A única coisa que vai acontecer é que vai sair aquelas casquinhas, mas aí você tira a casquinha e tá tudo certo. Bate. Forma resistente essa, né? Essa aqui é a minha forma de trabalho mesmo. Eu uso essa forma aqui pra caramba. Muita coisa. Sempre tô usando. Uso pro minhas aulas EAD. Ah, gente, por falar em EAD, vou fazer aqui uma propagandinha aqui do meu curso. Que, na verdade, é um presente pras mulheres. Né? Mas domingo é nosso dia. Quem é mulher aí? Comenta eu. Uhul! Então, poderosas, escuta só. Domingo é o nosso dia, certo? Deixa eu só conferir aqui que tá tudo certinho. Ó, agora tá tudo certinho. Eu passo a mão aqui pra poder fazer com que encaixe tudo aqui certinho, tá? Porque senão o ovo sai feinho, né? E aí não fica legal. Então, eu vou falando com vocês enquanto o Marlon coloca lá pra mim. Pode ser o contrário também, gente. Ó, ó. Assim. Bom, então... Tá pra mim? Tá. Tá bom? Tá aqui vira? Não? Então fala. É... O que foi? Vai, pode falar. Deixa eu ajeitar aqui pra você. Bom, então, domingo é nosso dia. Dia das poderosas, maravilhosas. E eu preparei um curso EAD, tá? Exclusivo para as mulheres. Só para as mulheres. Pra gente poder comemorar. E esse curso chama Confeitaria Prática. Nesse curso eu vou ensinar... É... Eu vou ensinar... Ai, gente. Tá escrito. Eu tô pensando aqui no ovo. Nesse curso eu vou ensinar... Vou dar dicas e receitas de recheios rápidos, prontos, massas rápidas, que são realmente vendáveis, né? Então eu vou dar tudo isso lá no meu curso. E o melhor, é gratuito. Tudo para as mulheres maravilhosas, minhas poderosas, lindas. A única coisa que vocês precisam é ir lá no meu Instagram, tá? Vão lá no meu Instagram. E aí tem um post meu que tá lá que é a foto do curso. Que é... Lute como uma mulher. E aí você tem que seguir o que precisa lá. É tipo assim... É só porque tem que... Tem que adicionar o número do meu WhatsApp pra poder mandar o seu nome. Porque esse curso é AD. É... Ou seja, ensino à distância. Também é online. Mas a gente vai ter a postila. Então eu limitei a quantidade de pessoas. Não é uma live. É um curso. Né? Então assim... É... Eu preciso de dar maior atenção. Então eu não vou abrir pra todo mundo. Não vai ser uma live pra todo mundo. Até mesmo porque eu quero que seja só para as mulheres. Então é preciso se inscrever pra esse curso. E aí pra você se inscrever você vai lá no meu Instagram que tem o passo a passo pra você fazer a sua inscrição lá, tá? Então vai ser nesse domingo às 4 horas da tarde. Com o Instagram. Natalia... Arroba Natalia Bake Off. Natalia sem H, tá? Gente, vamos passar para a segunda etapa da nossa live de hoje. Vou ensinar pra vocês fazerem aqui... Fazer aqui... Um brigadeiro super fácil. Quem tem papel e caneta anota de uma vez. Vou só limpar minha mão aqui um pouquinho. Porque ela tá... Fica meio áspera, né? Com chocolate. Fiquei colocando a mão no chocolate e fica meio áspera. Então anota papel e caneta porque eu já fiz. Deixei adiantado. Porque ele demora um pouquinho. Assim... Quer dizer, demora. Ele precisa de um tempo pra poder esfriar. Então eu já deixei pronto, tá? Ó, vou fazer dois modelos de brigadeiro aqui. E... Deixa eu ver onde que tá. Tinha pensado que eu tinha esquecido. É... Vou fazer dois modelos de brigadeiro aqui. Vou fazer o modelo de brigadeiro tradicional, tá? E o brigadeiro que é... A trufa, né? Que é o brigadeiro com cacau também. Então aqui eu tô usando o granulado comum. Esse granuladinho comum. O cacau em pó. Eu tô usando cacau em pó 100%, tá? E pra fazer o nosso brigadeiro é super simples. Aqui eu vou só fazer aqui, ó. Um brigadeirinho. Depois eu explico, tá? Como é que faz. Vou fazer um brigadeiro aqui. Porque esse brigadeiro aqui vai entrar na decoração do nosso ovo, tá? Massa bem simples de ser feita. Aí eu vou jogar isso daqui no meu granulado, ó. Esse brigadeiro aqui, gente, não vai ao fogo. Não leva gelatina, pelo amor de senhor Jesus. Tá? Vou deixar aqui. Reservadinho. Fazer alguns. Uns brigadeirões gostosos. Quem aí ama brigadeiro, gente? Pessoa do Japão aí. Eles gostam de brigadeiro? Como é que funciona? Me conta aí. E vocês, estão compartilhando essa live, gente? Estão gostando do conteúdo? Estão gostando do conteúdo? Eu vou falar a receita do brigadeiro, hein? Mas eu quero comentário. Comenta aí o que estão achando. Porque aí eu falo a receita do brigadeiro. Senão eu não vou falar, não. Vou guardar pra mim. A receita. Vou ficar só pra mim. Como é que tá, gente? Aí a live. O que vocês estão achando? Tem alguma dúvida? A hora é agora. Comenta aí, gente. Outra coisa que eu preciso falar, né? Reforçar pra vocês. É que na... Pra quem quiser adquirir aí as formas, né? Essa forma suíça. Que eu vou voltar e repetir. Vou falar de novo. As nossas formas são exclusivas, tá? Então, esse modelo de forma que a gente tem e só a gente tem. Então, não tem como encontrar em marca nenhuma, tá? É qualidade de verdade. É praticidade. A forma de ovo de colher só a gente tem. Então, não tem jeito. É com a gente. E aí, vai, gente. A empresa liberou um descontão pra vocês. E pra você ganhar esse descontão, você vai lá na página deles, lá no Instagram. Arroba Forma Suíça. Vai seguir, né? E vai pedir, vai solicitar aí esse desconto. Que é o desconto da Natália, tá bom? E aí, você vai poder comprar no... No site deles com um valor bem legal, tá? Bem acessível também. Então, eu vou passar aqui no cacau, que eu gosto também. Eu acho que fica bonito. Ó. Olha que bonitão que fica. Eu acho lindo esse do cacau. Deixa eu aconchegar pro... Acho que eu vou pegar mais um aqui. Peguei mais um aqui. Deixa eu arrolar que eu amassei. A Cleide quer saber como é que faz o brigadeiro que não vai no forno, no fogo. Epa! Então, já tem gente querendo saber. Tem mais gente que quer saber aí, gente? Olha a textura da minha massa, olha. Olha que maravilha, ó. Olha que textura maravilhosa. Sensacional. Fica bem cremoso. Gente, é tão bobo de fazer. Tão bobo. Vocês vão amar. Mas eu quero saber quem quer saber. Vamos lá, então? Vamos anotar? Me mostra aqui, mano. Que eu vou falar pra eles. Vou dar essa colher de chá. Ninguém quer falar, mas eu vou falar. Bom, então... É uma coisa muito difícil. Prestem atenção. Vocês vão pegar. Isso serve tanto para branco quanto preto, tá? Vou passar a receita. 500 gramas de chocolate, tá? Chocolate, chocolate. Desta vez, pode ser nobre ou pode ser cobertura. Por quê? Porque a gente tem a adição de outro ingrediente chave que vai fazer a diferença, dar o sabor. E aí, numa cobertura de boa qualidade, vocês conseguem fazer um brigadeiro bem legal, tá? Mesmo esse brigadeiro sendo feito com chocolate de cobertura, tá bom? Então, 500 gramas de chocolate, tá? E 395 gramas de leite condensado. Só isso, nada mais. O que eu preciso fazer? Mexer e bater na batedeira, tá? Só isso. Eu vou fazer pra vocês aqui o nosso recheio agora. O Marro vai mostrar aqui pra vocês a textura do nosso brigadeiro, tá? Mostra aqui pra eles a textura do brigadeiro. E ele fica nessa textura gostosona aqui, ó. Forever, tá? Ele não cristaliza, tá bom? Não fica craquelado. Esse é o melhor. Natália, precisa untar as mãos? Não. Não precisa untar, tá? Eu aqui fiz com... Você vê, ele gruda um pouquinho na mão, mas é pouca coisa, tá? Ele é bem simples mesmo de fazer, tá bom? Eu aqui tenho o chocolate preto que eu vou... Esse daqui. Que eu vou transformar esse chocolate preto nesse recheio, tá? Então, aqui eu vou ver a quantidade. Porque esse daqui foi o preto que eu usei pra fazer. Esse daqui também é nobre. Então, eu fiz a temperagem nele antes. Pra que ele pudesse ficar aqui, não derreter, né? Fazer tudo bonitinho. Fiz a temperagem antes do meu preto. E fiz ao vivo pra vocês aqui a temperagem do branco. Eu fiz a temperagem do preto da mesma maneira que eu fiz o branco. Temperagem por adição, tá bom? Só que, pra recheio, eu não preciso fazer temperagem. Uma vez que eu vou adicionar outras coisas nele, tá? Eu tenho três perguntas. Pode fazer. É, bate na batedeira por quanto tempo? Peraí. Deixa eu arrumar aqui o meu... Minha balança. Ao vivo tem dessas coisas, gente. Pronto. Ih, não quer funcionar. Botou a pilha errada, né? Não. Tá funcionando agora o gelo agora. Vou pegar outro. Só um minutinho. Vai mostrar daí. Pode comer. Não. Esse aqui é melhor. Pronto. Resolvido o problema. É sempre aquela história, gente. Quem tem uma, não tem nenhuma, né? Aí, ligou. Olha só, gente. Vou te falar. A outra ligou agora. Agora a gente quer mais, não. Agora não precisa de você, não. Faz a pergunta. Três perguntas que você tinha. É. Quanto tempo bate na batedeira o brigadeiro? Só um minutinho. Diminuir. 474 menos 175. Ah, porra. Ah, basicamente. 36... Como é que é? 474 menos... 175. Ué? Menos 175. Menos 100. Dividindo os 100. Tá bom. Ah. Vai lá, bota lá. Então ele vai botar pra... Quanto tempo na batedeira? Então, eu vou mostrar o ponto aqui da batedeira, tá? Porque a partir desse brigadeiro a gente vai fazer um recheio com ele também, tá? Então a gente tem duas possibilidades nessa receita. A gente tem possibilidade de fazer um recheio de colher. E a gente tem a possibilidade de fazer o brigadeiro, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês aqui também o ponto onde você para, que vai ser brigadeiro, e aí onde você continua pra ser... Pra ser recheio, tá? E o que você precisa adicionar pra ser recheio? Pode? Pode usar. Tava nesse. Tá bom? É. E aí o que a gente faz? Pega esse chocolate, derrete separado, viu? É o que a gente vai fazer aqui agora. Vai derreter ele separado. Depois eu coloco o leite condensado nele, vou mexer. E aí eu coloco na batedeira com este batedor aqui, ó. Vou mostrar pra vocês agora. Este batedor aqui, tá? Por quê? Natália, eu posso fazer na mão? Pode. Só que assim, dá trabalho, cansa. E aí, obviamente, você não vai fazer uma quantidade pequena, né? Então, a gente tem comida de brigadeiro, né? Ou na Pásco mesmo, um ovo só recebe um monte de brigadeiro. Então, pra não cansar, isso aqui vai fazer o trabalho da nossa mão, tá? Então, aqui. Peraí, Mara. Vou botar aqui. Peraí. Então, aqui, ó. Ele já derreteu pra mim o chocolate, tá? Se eu fosse usar ele pra fazer as casquinhas dos ovos agora, eu teria que temperar novamente, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou adicionar... Deixa eu tirar aqui. Você sabe o rendimento de quantos brigadeiros pra festa? Pra essa receita, um brigadeiro de 12 gramas, que é aproximadamente o que a gente usa, né? De 12 a 14 gramas, ele rende aí de 150 a 160 unidades, tá? De tamanho de 14 gramas. E aí, depende muito do tamanho que você vai fazer também, tá? Depende também da cobertura. Por exemplo, com granulado rende mais, com cacau rende menos. Uma vez que o granulado vai dar volume, então você vai usar menos massa, tá bom? Pode usar pro recheio do ovo. É o que a gente vai fazer agora. A gente vai transformar isso em recheio, tá? Então, aqui, eu tinha aproximadamente 350 gramas, tá? Então, eu vou adicionar proporcionalmente o meu leite condensado. Lembrando que a receita é de 500 gramas para 395 de leite condensado. Então, se eu tenho 350 gramas de chocolate, quanto que eu vou botar mais no leite condensado? Eu nem tô prestando atenção. Então, faz. Vai, fala aí. É... Ó, vai ter que fazer regra de 3 na cabeça ao vivo. Fala. 350, 500 ou 395. 350 eu vou usar quanto, aproximadamente? Pô, só na calculadora. Hum, aí tá vendo? E aí ainda falei, eu sou bom, eu sou bom. Então, de qualquer forma... Só sei fazer com laranja. Então, de qualquer forma, vocês vão usar 500 gramas e 395 de leite condensado, tá? Como eu já sei o ponto, eu vou colocando. E aí você vai fazer isso aqui. Ó, ele vai chegar nessa texturinha aqui, tá vendo, gente? Por isso que eu falo, tem que esperar um pouquinho ele endurecer. Por isso que eu já fiz antes, porque ele vai endurecer, tá? Aqui, eu vou trazer minha batedeira pra cá. Quanto tempo ele dura fora da geladeira, esse brigadeiro? Então, gente, esse negócio de deixar fora da geladeira, isso é muito relativo, tá? E produto fora da geladeira, ele tem validade de 3 dias. Se a gente for falar assim, ah, Natália, mas ele não estraga. Realmente, você vai deixar isso aqui fora da geladeira, 7 dias não vai acontecer nada. Só que, de acordo com a legislação brasileira, tá? Anvisa, isso é no Brasil. Todos os produtos devem ser refrigerados, ou produtos que não são refrigerados, devem ser embalados individualmente, de maneira que não entre ar, e tem apenas 3 dias de validade pra doce. Existe uma tabela da Anvisa, que tem disponível na internet, inclusive no site da Anvisa mesmo, que aí tem uma tabelinha lá com todas as validades relacionadas aos produtos que você usa, tá? Então, essa é a determinação da Anvisa. Mas, sem problemas algum, ele fica 7 dias fora da geladeira, não mofa, não azeda, não estraga. Uma vez que a gente tem tudo industrializado aqui. Não tem nada em natura, né? O chocolate é industrializado e o leite condensado mais ainda. Então, o que eu vou fazer aqui que eu já esqueci? Matheus da Silva Leal, tô te mandando um oi. Olá, Matheus da Silva Leal! Chegou agora? Então aproveita e já compartilha, tá? Ó, vou mostrar porque que eu tenho que bater na batedeira. Olha só, gente, como é que tá aqui, ó. Tá vendo que tá poroso? Mostra aqui, mano. Poroso, esquisito, né? Parece que tá queimado e tudo mais. Então, eu preciso emulsificar isso aqui agora. Então, eu vou bater na minha batedeira pra poder emulsificar, tá? Se eu não tivesse ligado. Vou ligar. Segura aqui. Então tá. Então, é pra isso que eu bato na batedeira, tá? Pra emulsificar. O tempo de bater, a gente vai ver agora. É até ele... Ele vai ficar lisinho. É com uma textura muito mais bonita, tá? E aí, eu posso parar de bater, tá bom? Não tem batedeira, não tem como fazer. Faz na mão. Mete mu que vai fazendo, tá? Mexe, mexe, mexe. Ele vai chegar na textura bonita e ponto, acabou. E aí, a gente vai adicionar creme de leite pra chegar na textura que eu quero. Então, se eu quero uma textura mais pastosa, eu adiciono uma quantidade. Se eu quiser uma textura mais cremosa, eu adiciono outra quantidade, tá? Eu posso saborizar, eu posso substituir aí o meu creme de leite por suco. Eu posso adicionar leite em pó nessa mistura também que fica muito gostoso. E aí, eu parto disso. 500 gramas de chocolate, 395 de leite condensado. E aí, depois disso, eu vou adicionando o que eu quiser. Se eu adicionar leite em pó, eu preciso colocar um pouco mais de creme de leite. Se eu só partir pro creme de leite, não preciso adicionar uma quantidade maior. E isso vai ser no olho mesmo, tá? É uma... Isso vai depender muito do que você vai adicionar além disso pra transformar esse recheio. E também do ponto que você quer. Se você quer um ponto mais mole ou se você quer um ponto mais pastoso, tá bom? E é só esse batedor aí? Só nesse batedor aqui. Ou pra quem não tem batedeira planetária, tem convencional, você pode bater no batedor de pão. Ó, a agulha já tá soltada. Leite condensado foi pra quê? Só pra ajudar minha batedeira a bater, porque eu botei uma quantidade menor que eu dei a receita pra eles. Tá, ó, ele já começa a ficar mais lisinho, tá? Então aqui eu posso parar, porque eu já tenho a minha massa. Eu vou misturar mais um pouquinho, pra essa gordurinha que soltou aqui do meu chocolate, ó, entrar toda, tá? Ela tem que ficar... a gordura tem que ir pra dentro do chocolate, tá? E aí, pra fazer o recheio, eu vou acelerar, já vou partir pro recheio. Pro brigadeiro eu bato mais um pouco, até ele incorporar a gordura toda. Qual a velocidade aqui? Máxima? É, no máximo, porque vai mais rápido, tá? Então eu vou adicionar o creme de leite aos poucos aqui, pra eu fazer... A textura do brigadeiro também vai ser basicamente essa aqui, tá? Aí depois ele vai esperar. Aqui eu vou começar a botar mais creme de leite, pra ele ficar mais molinho. Aí eu vou colocar o creme de leite. Pode colocar pasta saborizante ou geleia? Pode, pode, pasta saborizante, geleia, pode adicionar aqui também frutas, o que você quiser, tá? Ó, para o meu recheio de colher já tá ótimo, tá bom? Já posso parar de bater. Vocês podem perceber que ele tá aqui um pouquinho, ó, caindo assim, ó, tá vendo? Por que que eu deixei ele caindo um pouco mais? Porque ele ainda tá quente, e aí ele vai, ele vai firmar um pouco mais depois que eu for levar à geladeira. Se eu deixar no ponto mais grossinho, como aquele primeiro ponto que vocês viram, que ele vai caindo em placas, quando ele for esfriando, ele vai enrijecer demais. E aí não vai ficar cremoso a colher. Ele vai ficar com uma textura parecida com uma ganache, tá? Então não é o que eu quero. Eu quero ele cremoso. Então o meu ovo de colher vai ficar na geladeira, né? Então eu tenho que pensar nesse processo também, tá? Eu vou dar uma limpezinha aqui para a gente partir, para a gente decorar o ovo, tá? Vou deixar aqui, na minha cantinha de apoio. Vou deixar essas sujeiras aqui. Então é o brigadeiro sem fogão. Sem fogão, exatamente. Tanto o recheio, quanto o brigadeiro, a gente não precisa levar ao fogo, tá? E vocês viram que é muito simples de fazer, muito prático de fazer, tá? Me mostra aqui, que eu quero ver. É muito simples, muito prático de fazer. E eu quero saber se tem pergunta. Quem gostou, comenta aí. Quem gostou, comenta. Se a gente está tão quietinha. Se tivesse na minha aula, se tivesse presente junto comigo, eu duvido que vocês iam ficar quietos desse jeito. Mas eu duvido. Ah, vocês iam falar. Deve estar falando, né? Se não está digitando. Faz de preguiça, gente. Digita. E compartilhar. Estão compartilhando? Ó, eu disse no início que quem compartilhasse bastante, se a gente chegasse num número muito, muito legal. O Marlon falou um milhão. Se a gente chegasse num número muito legal de visualizações nessa live, eu vou fazer uma exclusiva. Eu vou criar um curso exclusivo pra vocês que participaram da nossa live, tá? Se a gente compartilhar e enxergar um milhão, eu vou fazer, tá? Então, enquanto isso, vou pedir pra vocês me seguirem no Instagram, Natália Bake Off, tá? Me siga, me siga muito lá, que eu passo bastante conteúdo. Agora, domingo, vai ter curso exclusivo para as mulheres. Gratuito. Basta se inscrever. É gratuito. Às 4 horas da tarde, no domingo, EAD, ou seja, é a distância. É um curso sensacional. Quero vocês lá comigo, pra vocês ganharem bastante dinheiro nessa Páscoa também. E não só na Páscoa, ganharem bastante dinheiro em qualquer época do ano e gerar a sua independência financeira, tá? E a Forma Suíça também contribui pra isso, tá bom? Então, você que quer comprar e adquirir as Formas Suíça, pode ir lá no meu Instagram. Quer dizer, vai lá no Instagram deles, né? Na Forma Suíça, arroba a Forma Suíça. E solicita o meu desconto lá, que tem um descontão especial pra vocês conseguirem comprar, tá? Eu vou... Pega lá pra mim, por favor, as casquinhas. Pra gente poder desenformar as cascas. Vocês vão ver saindo da forma, tá? Sim, pode trazer. E aí, a gente vai montar o nosso ovo de colher. Vocês vão ver quão fácil é. Principalmente por conta dessa exclusividade de já ter a barrinha auxiliadora, né? Que auxilia a gente a trabalhar com o ovo de colher, tá bom? E aí, o ovo não fica caindo pra gente rechear. Não precisa ficar colocando dentro da forma, tá? Então, aqui, ó. Ah! Nem, você nem viu, né? Viu? Ó, gente. Eu vi, quase caiu da minha mão. Acabou de chegar aqui, hein? Olha só, ó. Gente, ele solta, mas com uma facilidade. Eu amo a Forma Suíça, gente. Isso aqui é qualidade de verdade, pelo amor de Deus. O resto é balela. Vamos lá. Vou tirar aqui do acetato, do acetato, do silicone. Agora, eu preciso de ter um pouquinho mais de cuidado, tá? Porque esse silicone, ele é bem grossinho. Ele é firme, né? Ele é mais rígido. Então, eu preciso ter um pouco mais de cuidado pra poder retirar ele, tá bom? Mas, também, sai com facilidade. É só eu ir tirando aos pouquinhos, com bastante cuidado. Gente, é importante que vocês trabalhem com luva também. Viu? Eu solto é facinho, ó. Pra não manchar o chocolate. Eu peço perdão, porque eu esqueci mesmo de separar as luvas. Isso daqui que deu, ó, essa rebarbinha, é porque eu coloquei um pouquinho a mais de chocolate do que está recomendado na linha de contenção ali, na linha de indicação, desculpa, pra formar. Esse é o ovo de colher, gente. Olha que perfeição isso, olha. É um arraso, é uma explosão isso aqui. Isso é o... Ele foi preparado pra isso. Olha só que luxo. Isso é um luxo. É luxo, é exclusividade. Vira pra cá pra mostrar o pé. O pezinho, ó. Ao contrário? É. Aqui, ó. O pezinho. Tá? Esse ovo de colher já tem. É a única marca que tem essa forma com o pezinho. Tem a marca aí, ó. A forma suíça, tá? Essa forma, essa marca, que tá no mercado desde os anos 2000, tá bom? Eles são de São Paulo e vem aí facilitando a nossa vida, criando produtos exclusivos pra que realmente a gente possa trabalhar e trabalhar de uma maneira segura. E o outro diferencial dessa forma de colher é que a casca é mais grossa do que as demais, né? Então, você tem segurança também pra trabalhar, tá? E aqui a gente vai pro outro, que eu gosto, que eu acho... Eu falo que eu acho chique, ó. Eu nem mexi, tá? Já soltou. Todos eles soltam com uma facilidade muito grande. Eu quis trazer essas formas aqui pra vocês verem, porque assim, são as formas que eu mais trabalho, tá? Eles têm uma gama enorme e são as formas que eu trabalho mesmo. Essa forma tá comigo, ó, desde sempre. E ela não quebra, ela não trinca. Não é como qualquer outra, que você precisa ficar, tipo assim, com medo, né? Ah, no final do trabalho da páscoa já tem que jogar fora, porque não vai funcionar mais, já vai trincar. Ela dura, tem qualidade mesmo, tá? É qualidade de verdade. E aqui, ó, eu vou retirar, tá? A Lúcia tá perguntando onde que ela... qual loja que trabalha em São Paulo Capital. E aí eu não sei. Você tem que entrar no site, que lá no site eles se informam. Aí, ó, comentário aqui. A Aline comentou o site, ó. Ela botou nos comentários? Botou. Ah, maravilha. Maravilha, Aline. Pronto. Aqui, ó, saiu aqui também. E aí as lojas físicas, lá no site tem, tá? Aí você consegue ver direitinho aonde você consegue comprar. Eu não sei te informar. Eu conheço pouco São Paulo. Eu sou mineira. Moro em Petrópolis. E São Paulo, vou falar a verdade, eu só conheci pra ir pro programa do Bake Off. Eu não conhecia São Paulo. Então eu conheço bem pouquinho, tá? A bagunça aqui, Marta, não precisa mostrar essa bagunça aqui. A bagunça não é pra aparecer na live, entendeu? Não é. Ele vem aqui mostrar a bagunça que eu tô fazendo aqui do lado. Não é pra isso. A bagunça fica em off. Aqui eu vou tirar também, que eu deixei uma... Passou um pouquinho. Aí essa rebarbinha... Pode comer. Eu não como, não. Eu guardo e derreto de novo. Aqui eu não vou fazer porque eu deixei umas sujeirinhas de chocolate preto, né? Aí vai ficar aquele blend. Chocolate preto, chocolate branco. Bom, então temos as nossas casquinhas aqui, bonitinhas. Eu acho lindo, eu acho chiquérrimo essa. Entôncio, aqui eu vou... Faz um favor pra mim. Você, Mara? Tá. Esquentar lá no fundo. Olha só, gente. Vou mostrar uma coisa aqui pra vocês. Pra gente poder grudar de maneira certinha, bonitinha. Vou pegar o meu outro ovo aqui, que eu fiz. Vai. De chocolate preto. Ó. Olha a linha dele, que perfeição aqui, ó. Mostra aqui, ó. Tá? Ele tá grudadinho certinho, bonitinho. Tá bom? E vou ensinar pra vocês como é que a gente faz isso. É bem simples. Existem duas maneiras pra você fazer. Quem tem um maçarico, pega uma forma de bolo, né? Vira ao contrário, esquenta essa forma com o maçarico e aí vem raspando, tá? Até que ele fique derretido aqui na lateral. O meu maçarico, infelizmente, estragou, tá? Ela soltou um pininho lá que eu não tô achando. Não consegui encontrar pra gente poder trabalhar com ele na live hoje. Então eu vou fazer da outra maneira, que é até bom, porque vocês que não tem maçarico ainda, né? É um instrumento interessante pra gente na confeitaria, é importante. Também assim como o termômetro. É simplesmente, vocês esquentam o forno e aí colocam a sua forma lá de cabeça pra baixo. E aí você tira quando estiver quentinho e faz o mesmo processo, tá? O marrom vai esquentar o forno ali pra mim agora. Enquanto isso, a gente vai rechear aqui o meu ovo, tá bom? A gente vai rechear, vai decorar. O ovo aqui de colher, tá? Que já tem esse pezinho maravilhoso. Lembrando que a gente pode fazer mil e uma coisas. Com as formas suíças, tá bom? Porque a gente tem, além das formas de bombom, de ovo, de pirulito, de pão de mel. A gente também tem as embalagens, que são maravilhosas. Tem box de brigadeiro, tem um monte de coisa bem legal. Botou pra esquentar? Já botou a forma dentro? Então tá ótimo. Vou botar aqui. A minha pezinha aqui. O meu recheio. Ah, gente, ó. Como eu havia falado pra vocês, ó. O tempo que eu deixei descansando... Vem cá, mostra aqui bem de pertinho. Pra eles verem a textura. O tempo que eu deixei descansando foi o tempo suficiente, ó. Tá vendo? Pra ele ter essa textura aqui, ó. Bem cremosa, ó. Aí, então, eu deixo naquela textura. E ele vai chegar nessa textura bem cremosona aqui. Vou pegar uma colherzinha. Se quiser acrescentar aquela coisa que todo mundo gosta, né? Daquele creme de avelã. Olha a textura, gente, desse creme que espetáculo, ó. Espetáculo, tá? Então, essa textura aqui é a textura depois de descansado, ok? Porque se você fizer isso logo no processo de adicionar o creme de leite, ele vai ficar duro e não cremoso, tá? Ó. Então, eu vou colocar aqui. Olha, percebe que é muito simples montar o ovo de colher na forma suíça. Justamente porque tem esse pezinho. Ele não fica caindo, tá? Como os outros ovos, ó. Vou fazer pra vocês aqui. A galera que usa coisa tradicional, ó. Ela fica sambando, tá vendo? Ó. Diferente desse aqui, ó. Ó. Ele não faz isso. Tá? E aí, eu vou adicionando o recheio e ele vai fazendo assim, ó. Aí, o recheio vai vindo todo pra frente. Ó. Esse não, tá? Não precisa disso. Vou colocar aqui o recheio todinho. Ai, que delícia. Quem tá gostando, gente? Quem tá com água na boca aí, comenta aí. Comenta aí pra ver quem tá com água na boca, porque eu tô. Meu Deus. Tô indo. O Mar tá me acelerando aqui. Acabar o tempo. Ai, tô indo. Tá valendo a pena, gente, porque tá um espetáculo. Bom, Marro, me ajuda aí. O que que eu coloco? Granulado, confete, em cima. Cacau, 100%. Hum, porque você vai comer isso depois? Vou. Comer e sair correndo. Então, primeiro eu vou botar os brigadeiros, tá? Vou botar os meus brigadeirões aqui. Esse recheio tá parecendo aquele do mercado de avelã. Tá, não tá? Não pode falar o nome, hein, gente. Mas ele tá aparecendo mesmo. Até queria que alguém me desse um dinheiro pra falar, mas não tem ninguém fudendo nada. É. 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 Opa, deixa eu chegar isso aqui mais pra trás, pra ficar mais bonito. A Cláudia falou que a internet dela caiu. O que que ela faz? Ah. Olha de novo depois. Poxa, Cláudia. Compartilha. É, compartilha pra ficar salvo. Entendeu? Que aí vai ficar salvo bonitinho aí. O outro brigadeirudo. Tu lembra quanto de chocolate e quanto de leite condensado? O que? Que você colocou aí. Na onde? Na receita. Qual receita? Essa aqui. Por que? Tá perguntando? É. 500 gramas de leite condensado. Mentira. De chocolate. 100 gramas. É. 395 gramas de leite condensado. Tá? Meio quilo de chocolate pra uma caixinha. Exatamente. Meio quilo de chocolate pra uma caixinha. Aqui eu vou aceitar os pedidos do marmo. Colocar aqui o... Um cacauzinho no cantinho. Ó, um cacauzão. Pronto. Fantástico. Fantástico. Agora eu vou dar uma limpeção aqui. Comenta aí. Tá feio? Tá bonito? Ah, eu não posso mexer, senão vai se sujar aqui do lado. Então, mostra aí, Mauro. Por favor. Tô mostrando. Tô mostrando. Eu vou pegar o outro lá. Agora a gente vai montar o outro, tá? Bem simplesinho de fazer. Eu vou só mostrar pra vocês como é que a gente faz... Tá esquentando lá. Eu sei. Como é que a gente faz pra... Deixa eu tirar isso daqui. Como é que a gente faz pra poder colar de maneira bem prática o nosso ovo, tá? Vocês podem perceber que eu tô falando com vocês aqui há um tempão. E o nosso ovo, ó, tá inteirinho, tá? Sendo nobre. Ou seja, chocolate de verdade. Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. Olha só. Aqui eu já tinha até feito o outro, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar... E tá quente, tá? Vou pegar o meu... Ó. O meu ovo. Uma banda. Pego a outra banda. Porque aqui é uma superfície reta. Então, eu vou passar até essa superfície ficar reta, tá? Depois de feito isso, eu vou pegar as duas partezinhas. Opa. E grudar uma na outra. Ficou sujo da tua mão. É, por isso que é importante a gente ter a luva, né? Pra poder... Na verdade, ele não ficou sujo por causa da minha mão, não. É porque aquela superfície ali tava com chocolate preto. Tu adicionou creme de leite no brigadeiro? Adicionou, né? Pra fazer o recheio, sim, tá? Só pra fazer o recheio. E dá pra quantos ovos esse... Tem noção? O quê? Meio quilo de chocolate, mas um leite condensado. Dá pra quantos ovos? Ele vai crescer aproximadamente aí... Você não vai chegar a adicionar 100 gramas de creme de leite. Então, ele vai ter 600 gramas de recheio, né? Vai depender do tamanho do... Mentira, né? Vai ser 600 gramas, não. É 395. Vai ser a quantidade... Fazer um quilo de recheio. É, porque assim... Se você usa 500 gramas de chocolate mais 395 gramas... Você vai ter a somatória de tudo. Então, se eu uso aí mais 100 gramas de creme de leite... Aí eu vou ter... Adicionar esses dois mais 100 gramas de creme de leite. E o total... Vai ser o total de ingredientes que eu usei. Se eu precisar... Igual, me perguntaram... Ah, vou usar geleia. Ah! Dica boa. Se eu for usar geleia, eu uso antes de colocar o creme de leite, ok? Porque a geleia também vai dar uma textura diferente. Então, eu faço o creme de... O... 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 O meio quilo pra uma caixa de leite condensado. Bato na batedeira, né? Ou emulsifico. E aí depois eu vou adicionar a geleia. E posteriormente eu adiciono o creme de leite caso necessário. Tá bom? Se você vir que a geleia precisa adicionar mais... Às vezes você quer um sabor mais forte, mais concentrado de geleia. Então, não precisa adicionar o creme de leite. Isso aí vai depender da textura que você vai querer, tá bom? E o branco? O que que tem o branco? É... Brigadeiro branco. A mesma coisa. Mesma porcentagem. Mesmo tudo. Qual vai ser a diferença? A diferença é que na grande maioria das vezes a gente usa menos creme de leite. Porque o creme de leite é gordura e o chocolate branco é gordura, né? Então, ele vai amolecer mais rápido. Vocês vão perceber que você vai usar bem menos leite condensado, creme de leite ou alguma outra mistura. Eu vou adicionar geleia ou qualquer coisa do tipo. Ah, Natália, eu quero adicionar geleia no meu chocolate branco. E aí eu não tô sentindo um paladar tão forte. E pra eu conseguir esse paladar, eu tenho que adicionar muita geleia e acaba que meu ponto... Meu recheio sai do ponto, fica mole demais. Você tira um pouco de creme de leite e aí adiciona essa geleia. No caso do branco, tá? É... Porque o branco, ele acaba... Ele tende a ficar mais mole por conta da porcentagem de gordura que ele tem. Ok? Mais perguntas que eu já tô finalizando. Vamos lá! Pessoal, aqui ó, não gostou da decoração não, Natália. Não? Quer que eu decore mais bonito? Falou que tu tá meio sem criatividade aí. Tá ruim pro teu cavalo. Então vai e fala aí, ué, o que vocês querem que eu faça? Deixa eu botar mais um chocolatezinho aqui. Acho que eu vou botar um potinho aqui. Vou derreter o chocolate lá, tá? Falou pro pessoal aí, fala, o que vocês querem que eu faça? De chocolate, de... De decoração. Quer que eu faça mais? Eu faço mais, né? Ela tem um Instagram aí. Meu Instagram é Natália, arroba Natália Bake Off, sem o H, tá? Eu não tenho H no nome. Vou escrever aqui. Bom, eu vou mostrar pra vocês aqui, então, a embalagenzinha também da minha forma suíça aqui, ó. Opa! Que a gente pode fazer o box de brigadeiro, ó. Tá? A gente tem esse. Sabe aquele box de brigadeiro que a galera faz bastante? Né? A gente tem também, ó. Então eu vou fazer aqui. Vou pegar um recheio, um pouco do meu recheio. Vou colocar aqui. Num lado. Ó. Boto de um lado. E do outro, eu vou colocar confetezinho, ó. Isso é uma ideia super legal pra Páscoa também. Tá? E aí eu fecho aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma fitinha. Bom, então vocês podem colocar uma fitinha aqui também, colocar a colherzinha, colocar adesivinho de coelhinho. Fica uma gracinha também, tá? É uma ideia super bacana pra trabalhar. E aí, a forma suíça tem os box de brigadeiro de vários, de várias cavidades. Tem de quatro, tem de três, tem de duas, como essa, tá? E aí você pode variar, colocar brigadeiro branco, brigadeiro preto, tá bom? Esse ovo aqui vocês podem fazer como eu fiz aqui, tá? Que é uma ideia do pezinho. E levar numa caixinha mais elegante, mais chique, deixar desse jeito aqui. Ou você pode colocar tradicionalmente naquela forminha, né? E vender naquele papelzinho de celofone e vender normalmente, tá? Aqui eu vou... Quanto que você vende o ovo? Então, o meu ovo depende muito do modelo, do tamanho, né? Então, assim, é... Tradicional. Médio. Aí eu não costumo vender ovo tradicional. Eu vendo mais é o de colher. É o ovo que eu mais vendo, tá? Quando eu faço assim, desse modelo assim, que é o que eu mais vendo, assim, tradicional eu não vendo muito. Mas esse é o meu público que não pede. Tem gente que o público pede bastante o ovo tradicional, tá? E o de colher, de... Aí, deixa eu só terminar de explicar. Aí, quando eu faço desse modelinho aqui, eu recheio a casca. Então, eu faço casca trufada. Aí, como eu faço casca trufada, ele varia de 80 a 100 reais, tá? Porque eu faço casca trufada e tudo mais. Então, o valor sai um pouco mais caro. E aí, eu coloco... Geralmente, eu coloco uma faixinha. Eu boto numa caixa. Tem uma caixa que ela é tipo pra bolo, né? E aí, eu boto nessa caixinha pra bolo, porque ele fica em pezinho e tudo mais. Então, eu vendo um pouco mais caro, porque eu chamo de ovo luxo, né? Esse tipo de ovo assim. Aí, às vezes, eu coloco... Eu passo o próprio ovo no cacau em pó. E aí, ele fica bem legal também. Ele fica rústico, né? Fica bonito também, esse ovo rústico. Vou colocar aqui, então. O povo gosta de ovo monstro. O pessoal não gosta de cacau, mano. Não adianta. Você quis cacau, mas o pessoal não gosta de cacau. Então, vamos decorando aqui, ó. Acho que agora tá melhorando. Mas eu vou deixar o cacau pra agradar o maridão. Aqui eu posso colocar nessa saquinha em salofone, ou então também no próprio bico de confeitar. Derretir o chocolate. Esse era o chocolate nobre que eu usei. Como eu vou usar pra isso, pra essa finalidade, eu não preciso dele temperado, tá? Vamos fazer uns maciços, então, ali. Com as formas. E o negócio lá, Antalya. Tá ligado? Não, porque eu tô tirando. E aí, melhorou? Não, peraí, que agora, agora, já que vocês falaram que não tava bonito aquele, agora vocês vão esperar, porque eu vou fazer um, vou fazer aqui um maciço. Tá nervosinho. Vou fazer um macição aqui, que fica lindo também. Na, na live do ano passado eu fiz esse também, esse maciço. Vou escolher aqui, Marlon, escolhe qual cavidade você acha bonita aqui pra gente usar. Eu gosto desse quadrado aqui. Ah, não vai ficar bonito não. Tudo redondo? Ou esse aqui, que vai ficar bonito. Esse aqui, esse aqui. Esse aqui também vai ficar bonito. Ah, mas o coração também vai ficar bonitinho. Vou fazer coração. Faz um de cada, então. Deixa eu, como eu não vou usar mais aqui, vou cortar pra encher. Vou fazer maciço, tá, gente? Faz um de cada. Mas aí vai ficar muita informação, meu. Porque o tempo tá acabando. Já tô olhando. Eu bato aqui também, ó. E pronto. Você dá curso online de casca trufada? Tô. Que você ensina no curso? Tô sim. Aí o curso de chocolateiro é um curso completo, tá? Aí a gente faz tudo. E o EAD a gente faz junto. Então você vai fazer e eu também. E não é igual como a gente fez aqui. Só eu mostrando, tá? Os cursos EAD que eu dou... Ao vivo. É ao vivo. Não é EAD gravado. Mas a gente faz uma aula particular. Então é só eu e você, tá? A gente já tem alunos que têm tido respostas positivas. Muito positivas, inclusive. Que já deu depoimento lá no meu Instagram e tudo mais. Falando desses cursos EAD que realmente funcionam e funcionam muito, tá? E aí aqui, ó. Vou fazer o seguinte. Vou... Vou... Botar um pouquinho de chocolate aqui. Só pra segurar, né? Pra ficar bonitinho pra vocês verem. Será que se quebra aqui dentro? Deixa eu ver. Acho que não, né? Deve não, né? Mas o meu celular faz maior. Isso não é. Acabou. Vou deixar um pouquinho aqui. Esse pezinho aqui, gente, eu fiz... Deixa eu ver se eu acho aqui. Ih, não tá aqui. Subiu. Bom. Vou mostrar. Aqui, a gente, na forma suíça, a gente tem também de pão de mel, né? Então, eu fiz com a forma do pão de mel, mini pão de mel, tá? Aí eu deixei, eu fiz maciço também. Eu deixei só a partezinha de baixo aqui e aí eu fiz dessa maneira, tá bom? Aí o maciço, ele já tá no congelador e a gente já vai terminando. Tem que segurar. Silêncio. É. Fala aí, povo. Diga-se por que veio. Deixa eu virar pra mim, senão eu não consigo. Aqui é só pra vocês verem bonitinho, tá? Pra gente tirar foto do produto que a gente fez. Mas esse daqui, geralmente, eu gosto de colocar no saquinho tradicional, né? Eu coloco no pezinho e faço ele um ovo de luxo, tá bom? Então, aqui, a gente tem esse. Tá, vou montar aqui. Essa forminha, ó, essa forminha. Ó. Deixar de ladinho. Tá pegado, né, maciço? Vamos lá. Então, vem cá, deixa eu falar um pouquinho com eles agora pra gente poder já finalizar. Então, gente, estamos finalizando a live. Quero saber mais alguma pergunta. Se vocês têm, que é a última chamada. Vou só colocar uns coraçõezinhos aqui no meu ovo de colher, tá? Vou mostrar pra vocês a textura dele, como ficou, pra gente poder comer. E aí, a gente vai finalizar a live. Tá? Lembrando que pra quem quiser comprar os produtos da forma suíça, que foram os produtos que eu usei hoje aqui, né? Lembrando também que a gente não tem só as formas para os ovos. A gente tem pra bombom, pra pirulito, pra pão de mel. A gente tem com duas partes, uma parte só, tá? A gente tem várias linhas. Convido vocês a conhecer o site da forma suíça. Convido vocês a conhecer o Instagram da forma suíça. Curtir, seguir, né? Pra acompanhar as novidades, as promoções. E falar em promoção. Vocês que estão assistindo a live aqui, vocês podem e devem conseguir o desconto. E pra conseguir esse desconto, pra fazer, adquirir, né? As suas formas, os seus produtos forma suíça. Você vai lá no Instagram deles. No Instagram, arroba forma suíça. E solicita, então, o meu desconto, tá bom? Eu não vou falar o desconto pra vocês aqui, pra vocês poderem ir lá e conhecer. E pedir o seu desconto pra vocês lá, que aí vocês conseguem qualquer produto deles. Lembrando que tem muitos produtos que são exclusivíssimos e que você só vai conseguir comprar aqui como ovo de colher, ó, gente. Me conta aí, gente, o que vocês acharam dessa forma de ovo de colher? Já tinham visto? Já conhecem? Já conhecem a forma suíça? Me fala aí, me fala aí, tá? Que a gente já vai acabar aqui. Eu vou lá pegar o maciço, tá bom? Deixa minha bagunça pra cá, Marrana. Não mostra minha bagunça, pelo amor do senhor. O ovo tá chamando já, ó. Acabou. Aí, ficou maciço, ó. Vou tirar pro ladinho aqui, pra gente poder tirar. Consegue fazer, não. Consegue, deixa eu deixar. Ó, já soltou aqui. Tá? Soltou a nossa ovinha. Ó. E aqui eu coloquei o meu macicinho, tá? Então, gente, vou mandar um beijo pra vocês. Já passei bastante tempo na live, mas foi importante porque aqui a gente fez técnica de temperagem, a gente fez recheio, a gente fez brigadeiro, a gente fez muita, muita, muita coisa importantíssima, tá? Então, quem não assistiu, quem chegou no final, assista desde o início. Eu dei técnicas exclusivas técnicas aqui nessa live, tá? Técnicas que, na verdade, eu vou te chamar nem de live, isso foi um curso mesmo, tá? Porque o que eu falei aqui com vocês é digno de um curso. Então, foi realmente uma aula de coração. Agradeço a Aline, que é organizadora do congresso. Agradeço a Forma Suíça, mais uma vez, aí, com essa parceria tão linda que a gente tem. e dizer pra vocês que eu sou parceira da Forma Suíça porque eu acredito no trabalho deles e também na qualidade do produto que eles oferecem, tá? Então, um beijo pra vocês, me sigam no Instagram e compartilhem bastante essa live, gente. Beijo, beijo, beijo. E o que fizerem dessa live aqui, pode me marcar no Instagram, se tiver dúvida, pode perguntar que eu vou responder, tá bom? Beijo!